Parça, o carro tá descendo, meu Deus, meu cu tá trancado, eu não tô fazendo movimento brusco nenhum, meu Deus, desgraça, vai pro meio da rodovia, eu vou morrer, gente, juro que ele deixa, ai meu Deus, pai nosso que está aí no céu, eu não vou fazer movimento brusco, direto na rodovia. Meu Deus, tá tudo bem, cara, meu Deus, por favor, não faz isso, agora que ajeita a minha vida, você vai me tirar? Acabei de sair do curso, nossa, tá bonito, acabei de sair do curso, fiz vários amigos hoje, o que eu não tava fazendo, né, hoje eu consegui, gente do céu, não é possível, eu não tô. Pior que, eu nem sei puxar o freio de mão desse carro, meu Deus, eu vou morrer agora? É uma caminhonete, aonde que é o freio de mão disso? Não é aqui, não tem lado daqui, meu Deus, seu pai chega logo, pelo amor de Deus, eu quero morrer.